O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em publico.pt Este é o Poder Público. A semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapajo. São José Almeida. David Santiago. E eu sou a Helena Pereira. Viva, estamos a gravar esta conversa ao fim da manhã de quarta-feira, dia 15 de junho. Esta foi uma semana atípica, com uma vaga de calor, alguns feriados pelo meio, mas com muitas notícias ao mesmo tempo. Comecemos pela saúde. O pior da Covid-19 já passou, mas parece que se abriu uma cortina. E de repente vemos uma situação de rotura nas urgências da obstetrícia. Descobrimos que não há médicos que cheguem, mesmo nos hospitais privados. E a Ministra da Saúde fala em plano de contingência. Sónia, já se percebeu em que é que consiste este plano de contingência? Concretamente, ainda não foram apresentadas as medidas que vão constar desse plano de contingência. Mas a Ministra, quando falou, numa declaração que era para ser sem perguntas, ela deu quatro ou cinco ideias. Queriam antecipar o funcionamento e organizar o melhor das urgências, e falou em urgências em rede, disse que ia acautelar as condições ou questões remuneratórias associadas a isso, disse que ia contratar especialistas recém-formados, disse aliás que já havia oito recém-formados, formar recursos nas áreas em que eles faltam, e também disse qualquer coisa sobre o apoio às lideranças. Mas nós andamos aqui um bocadinho de plano de contingência, em plano de contingência ainda há 15 dias, nós tivemos um plano de contingência para aeroportos, e apesar disso já tivemos caos no aeroporto de Lisboa, não é? Depois disso, depois de entrar em vigor as primeiras regras, já tivemos caos. Eu sei, e a São José às vezes em conversa recorda-me-se frequentemente, eu sei que não é caso único a situação, se está a repetir em vários aeroportos da Europa, Bruxelas, Amsterdão, Dublin, em Espanha também, Madrid, Barcelona, Paris, enfim, um pouco pela Europa toda isto é um problema, mas a questão que eu queria chamar a atenção é que nós estamos a lançar planos de contingência em cima do joelho, na realidade, quando o caos já se instalou, portanto isso não ajudou, o caos já está instalado nos aeroportos, vem o plano de contingência, o caos já está instalado na saúde, vem o plano de contingência. Aliás, só para dar outro exemplo, o Ministro da Educação também anunciou uma espécie de um plano de contingência em abril, que previa a contratação de 5 mil professores, dois meses antes das aulas acabarem, do anulativo acabar. E eu lembro que só 300 é que conseguiram ser colocados, não foi? Em cima da hora, quando faltam dois meses, que problema é que se esperava realmente resolver? E ainda havia milhares de alunos sem aulas, porque eu próprio dizia isso. Portanto, contingência para as escolas em abril, não é? Quando o anulativo começa em setembro. Para os hospitais, em cima de uma semana, que já se sabia há muito tempo, que era uma semana de folgas e de feriados. Plano de contingência para os aeroportos, mesmo quando o verão está a começar, parece-me que o que falta mesmo, 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 é, não é seguramente só isso, mas o que falta mesmo é planeamento e é visão de longo prazo. Eu sei que é normal nós estarmos a sair de uma pandemia e está tudo cansado, toda a gente deu o litro nas várias áreas e agora não consegue fazer mais um esforço, esteve a trabalhar por amor à camisola e agora isso já não chega, já não serve para ninguém, mas, quer dizer, as férias são marcadas, pelo menos aqui na empresa, até 31 de março e, de facto, estamos a falar de situações de vida ou morte, não é? Morreu um bebê num hospital de uma zona muito próxima da Grande Lisboa e eu acho que se não, provavelmente se não tivesse morrido esse bebê, não havia essa discussão, não se tinha instalado desta forma e a questão não tinha a visibilidade que teve, portanto, vamos aproveitar esta ocasião para planear um bocadinho mais, estas coisas têm mesmo de ser planeadas. Eu acho que é à portuguesa apresentar planos depois do problema estar diagnosticado deve estar em curso, mas é tarde demais. Pegando o que a Sónia dizia também dos dias difíceis nos aeroportos portugueses, São José, o Ministério da Administração Interna tinha anunciado o reforço do SEF com agentes da PSP, uma espécie de vida verde para alguns turistas. Isto é algo que está atrasado ou é algo que realmente não pode ser feito de momento para o outro, ou seja, não pode ser já implementado este verão? Bom, quer dizer, este verão é, mas a data prevista quando isso foi anunciado do reforço de meios humanos ser completado é dia 2 de julho, portanto, esse problema aparentemente dia 2 de julho estará sanado, depois há também a questão dos meios eletrónicos, que não se sabe também quando é que começam, ou seja, pronto, nem se sabe se tem que ver um concurso, etc., essas questões. Mas a Sónia, havia coisas que eram para entrar a seguir no dia 2 de junho ou 3 de junho. Sim, 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 sim. E eu creio que já houve um reforço, um destacamento de funcionários internos do SEF. O dia 2 de julho é os agentes da PSP e da GNR que creio que entram em serviço no aeroporto e orientados por inspectores do SEF. Mas a questão é um pouco como a Sónia dizia, isto tem a ver com o planeamento do Estado português, porque o boom do turismo é o boom do turismo. O problema é internacional, mas o problema não há alguns aeroportos, pelo que se percebe, porque com a pandemia despediram pessoal e agora têm falta de pessoal. Aqui assim não terá sido despedido pessoal, mas é preciso pessoal, porque o número de passageiros que vêm é muito grande. Por exemplo, ontem de manhã, quarta-feira, acho que aterraram em Lisboa, de parte da manhã, 11 mil pessoas, fora do espaço Schengen, não é? Pronto. O que de facto é muita gente. E as condições, isto passa por outra questão, que é as condições físicas do aeroporto de Lisboa, também não permitem alargamento daquelas cabines para a verificação manual de passaportes. E parece que uma das coisas que está a ser já contornado, ou vai ser contornado a partir do dia 2, quando houver a tal aplicação digital para fazer a verificação de passaportes e de identidade, que não seja preciso ser nas cabines, seja uma coisa mais fluida. Bom, eu não sei como é que vão resolver agora, de facto, cá em Portugal uma falta de planeamento imenso. Ah, porque mesmo em relação ao Serviço Nacional de Saúde, eu fiz uma coisa que a Sónia disse. Quer dizer, desde o ano passado, que se sabe, que esta semana ia ter estas pontes. Aliás, há imensa gente que meteu férias aproveitando as pontes, e os médicos têm direito, com certeza, a meter folgas e férias aproveitando as pontes. Agora, não há diretores de serviços, não há diretores de hospitais, que validem mapas de férias e de folgas, e que não vejam-se aos serviços mínimos garantidos. Se há departamentos de saúde, dentro de um hospital, que não podem funcionar só com um médico, o que parece um bocado óbvio, porque uma urgência, ninguém aguenta trabalhar 24 horas por dia, mesmo aquela coisa dos tornos de 24 horas, eles têm que descansar no meio, e é uma estupidez que já nem percebo porque é que ainda existe esse sistema. Mas... Sim, estará em ter sido autorizado, não é? E as autorizaram. O Instituto Nacional de Saúde tem vários problemas estruturais. Toda a gente já percebeu, esse debate já está feito, está identificado, a questão das carreiras, a valorização das carreiras, o parvoízo dos médicos tarefeiros, que ainda por cima ganham mais do que os médicos que estão a fazer carreira no hospital. Portanto, há vários problemas identificados. Agora, este boom de caos nas duas semanas dos feriados, eu pergunto se não há ninguém que tenha olhado para as férias quando as autorizaram. Porque aqui assino o público, de certeza, que nós não somos autorizados a meter folgas ou férias sem assegurar o serviço das respectivas secções. Não é? Mesmo que alguns de nós tenhamos que fazer feriados e fins de semana seguidos, e às vezes mais que o fim de semana seguido. Pronto. Tudo bem. Mas essas coisas, quem autoriza? Quem desfia os serviços? Isto parece-me que a administração dos hospitais tem esta obrigação. Não é deixar as pessoas meter folgas quando querem, sem que assegurem serviços mínimos. Agora, é evidente que não é só uma questão de má gestão de férias e de folgas. Há problemas profundos no Serviço Nacional de Saúde, como há problemas profundos no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que aliás estão identificados há anos. Há anos que se fala na reestruturação do SEV. Há anos que há problemas de contingência para o verão, na saúde. Claro, quer dizer, não basta fazer um plano de contingência, nem para o SEV, nem para a saúde, nem para nada, porque não é com remendos que os problemas se resolvem, porque se não, daqui a umas semanas ou daqui a uns meses, ou acontece outra vez a mesma coisa. Mas olha, eu hoje ouvi uma, ouvi não, li uma explicação para isso, que é o que falta realmente nesta fase são os tarefeiros, porque os hospitais confiam que têm aqueles seus recursos humanos e depois vão conseguir contratar os tarefeiros para as férias. e o que aconteceu agora é que os tarefeiros foram de férias e folgas e não têm controle sobre essa situação. Mas olha, Sónia, quando o Ministério da Saúde tem um contrato com empresas que fornecem trabalho, esse contrato devia especificar, porque eles não andam a contratar os tarefeiros individualmente. Aquilo são empresas de prestação de serviços que são muito bem pagas e que pagam até mais aos tarefeiros do que aos médicos de carreira, porque recebem a quem o Estado paga bastante mais. Principalmente a essas empresas e portanto as empresas têm que assegurar mínimos de cumprimento de contrato. Quer dizer, não passa pela cabeça que haja contratos e que essa questão não esteja planeada, quer dizer, toda a gente sabia, pelo menos desde janeiro, ou desde que pelo menos já foram marcadas férias, que estas duas semanas iam ser assim. Mas aí não são as empresas que têm que assegurar, são os contratos que são feitos com as empresas é que têm que prever isso. Claro, mas eu não. E pelos vistos talvez não assegurem. Mas o que eu estou a dizer é precisamente há contratos para cumprir e quando os contratos estão estabelecidos há que assegurar isso. Mas agora vocês reparem, nós, claro que também estão pessoas de férias no público nesta altura pessoas de folga e claro que nós também estamos em dificuldade, mas não nos passa pela cabeça que o jornal saísse amanhã em branco na banca, não é? Ou não saísse. Neste caso morreu um bebê, não é? Claro. Morreu. É pior do que um jornal não sair em branco. Oh, Sónia, tu não sabes se há outras pessoas que ficaram prejudicadas nos seus tratamentos porque ainda não foi noticiado. Claro. Eventualmente até pode haver mortes por atras nos serviços dos hospitais devido a isto, não é? Quer dizer, portanto, é de uma total irresponsabilidade. Isto é o complexo português, é uma fobia portuguesa, que é uma coisa que me irrita porque eu não, 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 não é um tipo de modo de vida e de encarar a vida que não é o meu. Eu sou racional, organizada, preparo tudo com muita antecedência, gosto de tudo muito organizadinho e em Portugal há uma coisa péssima que se chama empurra com a barriga. Os problemas em Portugal empurram-se com a barriga e o problema do Serviço Nacional de Saúde é empurrar com a barriga. Há anos que devia ter sido, quer dizer, há uma lei de bases aprovada há dois ou três anos. Estão à espera de quê para fazer a reconversão das carreiras? Dinheiro, digo eu, estão à espera de dinheiro. Ó Helena, sabes que eu acho que em Portugal há sempre dinheiro para tudo. Eu acho muita graça que em Portugal se anda a discutir o aumento do orçamento para a defesa como prioritário. Ah, sim. E outros investimentos completamente disparatados e que não se trate deste problema a fundo. Porque se os médicos têm que ser pagos, pague-se aos médicos. Há questões essenciais do modelo social europeu. do chamado Estado Social que têm que ser garantidas. Saúde, educação. Isto são exatamente duas áreas que não são. Eu, nos trabalhos do público, eu, nos trabalhos que o público fez tentado a fazer sobre o Estado do Estado, eu confirmei que o problema na justiça dos salários está resolvido. Está resolvido. E porquê que não está na saúde e na educação? Temos médicos que a maioria tem mais de 65 anos. Temos professores que a maioria tem mais de 50 anos. Nós estamos a cavar um buraco em que nos vamos afogar. Sim, mas eu só vou dizer uma coisa. Eu percebo isso e acho que é preciso valorizar as carreiras, mas também não se pode é cometer erros como na minha opinião foram cometidos na justiça porque se criou ali uma superestrutura que ninguém chega, nem ninguém sabe o que é que faz, nem como é que funciona, e funciona mal. E a verdade é que há juízes por exemplo que ganham mais que o Presidente da República e há professores que não podem chegar a mais no final de uma carreira do que a 1400, 1500 euros. Não, mas então estás a dar razão ao que eu estou a dizer. Estou, estou. É o que eu estou a dizer mas não se pode é resolver agora pôr os professores de topo a ganhar tanto como ao Presidente da República. Não, mas eu não estou a dizer isso porque não é a ganhar tanto como ao Presidente da República. Eu sei disso, mas não se pode é cometer o professor em Portugal ganha miseravelmente. Exato. É o que eu estou a acreditar. Eu sei que a São José não está a dizer. O que eu estou a dizer é para se resolver o problema dos juízes na minha opinião criou-se um problema de desigualdade enorme na sociedade não está bem. Mas pronto, agora é igualar os outros ou tentar subir os outros é investir nos outros. E não é só subir a ordenados é reestruturar carreiras criar outros métodos de incentivo. A questão não resolve só com dinheiro. aliás, se o dinheiro resolvesse o assunto com os litros e litros e litros de milhões de euros que se têm atirado para cima do Serviço Nacional de Saúde então neste tempo de pandemia e temos o buraco que temos agora nesta altura. Portanto, não é só a questão do dinheiro. é dar dignidade às pessoas. O que a pandemia também mostrou é que as pessoas estavam altamente motivadas para trabalhar e portanto era uma emergência era uma emergência portanto, tu tens os profissionais tu tens mesmo e os profissionais se estiverem motivados dão o seu melhor e fizeram um trabalho espetacular. Eu conheço médicos do Serviço Nacional de Saúde e o problema eu sei que eles ganham mal e não quer dizer que estejam muito satisfeitos com o que ganham. Até por causa das pessoas que eu conheço que já têm longas carreiras e portanto já estão em lugares de chefia. Mas a dignidade das pessoas não passa só pelo ordenado. E uma pessoa estar a fazer uma carreira à vida toda de não ter nenhum tipo de incentivo e depois ver ao lado pessoas que não fazem carreira que não têm nenhum tipo de responsabilização perante os doentes e perante o hospital que são contratados à hora a receberem mais isto é um insulto para os médicos do Serviço Nacional de Saúde. Bom, vamos em frente. Os ânimos também andaram mais exaltados esta semana no que diz respeito à descentralização. Rui Moreira ou a Torca do Porto abandonou a Associação Nacional de Municípios ontem houve uma reunião de urgência entre vários autarcas da área entre a Britânia e do Porto tudo por causa de um envelope financeiro associado à transferência de verbas de competências na área da educação. David, começava por ti os autarcas têm razão em queixar-se um dos autarcas socialistas diz que não se trata de um elão mas pelos vistos há uma grande união nos protestos naquela zona do país. É um sentimento geral dos autarcas? Nós já aqui falámos sobre isso e eu acho que é um descontentamento deste descontentamento dos autarcas em relação a este processo de descentralização de competências para a esfera municipal eu acho que é bastante generalizado no país diria que nem sempre vocalizado porventura também porque há alguma predominância ou há alguma predominância de autarcas do PS não digo que é essa a principal razão mas contribui obviamente mas nós já aqui falámos sobre isto isto é um processo que começou mal e que continua a decorrer de forma muito trópica mas apesar desta questão desta predominância do PS eu por exemplo queria notar que ontem a proposta desta reunião que aconteceu ontem na terça-feira o presidente da Câmara de Gaia que é o socialista Eduardo Vítor de Rigos e que também é o líder da área metropolitana do Porto não deixou de criticar a forma como tem de corrida este processo de descentralização ou seja isto inclui a generalidade dos autarcas na minha opinião inclusivamente autarcas do PS que poderão ter algum maior pejo em demonstrar efetivamente as suas posições é engraçado reparar numa coisa e isso não deixou de ser notado ontem também nessa reunião que houve dos autarcas em que no fundo podemos ver que a posição do Rui Moreira sai reforçada desta reunião porque claramente as preocupações que ele tem evidenciado sobre o processo são partilhadas pelos autarcas e ele ontem também acaba por sentir esse respaldo digamos assim dos tantos autarcas ali da área do Porto mas não deixa de ser engraçado que para a semana há uma reunião com o governo com membros do governo em que entre outros vai estar a ministra da tutela que é a ministra da coesão territorial e vai também estar a ministra da saúde ora não deixa de ser engraçado isso foi notado ontem que numa altura em que o processo que se está e a questão que se está a discutir é sobretudo na área da educação em particular na questão do preço das refeições que é aquela que tem levantado mais se leu mas não é única também nas obras de reabilitação de escolas e esse tipo de coisa mas esta da refeição escolar é talvez a mais relevante é que o governo numa altura em que há estas questões estas divergências todas nesta área leva para uma reunião não ninguém da educação mas a ministra da saúde que a saúde e a ação social são duas áreas que ainda não estão digamos assim descentralizadas ou seja dá a sensação que o governo está a tentar dar um passo em frente como quem a questão da educação está resolvida com mais dinheiro que vai ser vai ser até compensado em orçamentos futuros segundo disse numa entrevista ao público na semana passada a ministra Ana Abornhosa mas a verdade é que os autóricas não estão não estão não estão para aí virados ou seja eles querem resolver este problema e portanto tenho dúvidas do que é que poderá sair da reunião da próxima semana veremos posso enganar mas tenho muitas dúvidas e é engraçado notar uma coisa o governo assumiu que na sequência da saída do Porto que não iria tratar este caso este processo caso a caso ou seja câmara a câmara e que o interlocutor seria sempre a Associação Nacional de Municípios Portugueses eu a mim parece natural que o governo não possa agora andar a discutir com cada uma das autarquias do país como é que vai resolver quanto é que vai dar dinheiro a mais e não sei o quê mas ontem na reunião no Porto e nós noticiamos isso hoje houve por exemplo uma autarca que revelou estar a negociar isoladamente esta questão com o governo ou seja esta questão na área da educação ou seja é estranho que o governo não queira assumir as câmaras isoladamente como interlocutores mas depois acaba por fazê-lo e ao mesmo tempo também vai falar com a área metropolitana do Porto na próxima semana ou seja também é um interlocutor diferente que não que não a ANMP portanto acho que o descontentamento é claramente generalizado e há razões para isso São José tu és um bocadinho mais crítica da posição ofuste mais crítica da posição do Rui Moreira de abandonar a Associação Nacional de Municípios escreveste sobre isto esta semana porque achas que Rui Moreira este fez parte de alguma estratégia pessoal dele? Começando por pegar numa coisa que disse o da vida ainda bem que na reunião entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo vão começar a estar já a olhar para o que será a transferência e o envelope financeiro na área da saúde isso chama-se planeamento que é o que nós estávamos a falar há bocado é bom que as coisas sejam preparadas com tempo para depois não haver problemas bom em relação ao caso do Rui Moreira o que eu critico é o que eu admiro a convicção dele de certeza que ele quer o melhor para o Porto tem mostrado isso acredito que esteja de absoluta boa fé como não pode ser de outra maneira agora o que eu estranho é que há quatro anos que esta questão se coloca que esta discussão está em cima da mesa e o que eu anjo estranho é que Rui Moreira tenha estado à espera deste momento para sair da Associação Nacional de Municípios ele não se reforça ele não vai negociar nada com o governo porque o governo não pode estar a negociar com o Porto porque é o Porto é uma câmara importante e não negociar com a câmara do Videmioso ou com a câmara da Algestrela ou uma coisa assim porque são mais pequeninos não é? pronto e portanto isso não existe aliás legalmente a Associação Nacional de Municípios funciona ao plano do que é ao nível do que é a concertação social como o interlocutor que representa aos municípios em negociações com o governo até para lhes dar força não é? do conjunto e essas negociações foram feitas e porquê que Rui Moreira nunca se atirou ao ar com a Associação Nacional de Municípios liderada por Manuel Machado que negociou o essencial de toda esta descentralização com o governo e é agora que se atira ao ar com quando está lá a Luísa Salgueira não é? é uma questão de ser socialista porque o Manuel Machado também era socialista sempre que o PSD tem a maioria das câmaras o presidente está a ANP do PS como é o contrário que o PSD pronto quando o PSD tem mais câmaras ou tinha mas o que eu anjo tenho é o timing em que Rui Moreira faz isto porque não havia necessidade de sair só se enfraquece ao contrário do que muitos possam pensar ele só fica enfraquecido porque ele só estiver na Associação Nacional de Municípios fala, fala, fala mas não resolve nada E no meio disto destas questões todas Sónia no discurso desde junho uma oportunidade sempre para o presidente da república fazer um discurso marcante Marcelo Rebelo de Sousa dedicou todo o tempo a fazer um elogio do povo português da arraia miúda que falava Fernando Lopes como é que viste este discurso? E achas que era o esperado era o que esperavas ou era o necessário nesta altura? Nunca nunca é o que esperamos porque o que nós esperamos é que o presidente que o discurso da presidente seja sempre virado para grandes causas ou com grandes recados ao governo então estamos sempre a tentar fazer essa leitura mas este ao focar-se no povo eu acho que também teve um pouco disso sem ser muito direto é como se o presidente nos dissesse deixem-se lá de coisas de nós que andam a ocupar o nosso tempo por aí porque o que interessa é como é que vai ficar a situação do povo também o povo é muito importante o povo é que manda a inflação vai mudar é a vida do povo o que eu acho que ele também pode ter querido dizer é que um governo de maioria absoluta que não tenha os interesses do povo no centro pode acabar por revelar-se um pouco desadequado ao que o país precisa e este foco dele foi tentar pôr o povo no centro das prioridades e este foco me fez lembrar muito uma série que eu ando a ver uma série que eu ando a ver em que o presidente da Ucrânia atual faz de presidente da Ucrânia e chama Servos do Povo e nota-se muito a dedicação dele ao povo e por mais que às vezes ele se chateie com o povo e o povo se chateie com ele e essa série um dos grandes um dos temas centrais também é a corrupção uma das críticas que o povo faz aos políticos é a corrupção e é uma coisa muito presente na série toda e eu acho que Marcelo nunca falou disso já falou noutras ocasiões mas ao falar no povo também mostra um pouco que está consciente das preocupações e uma delas eu também acho que é a corrupção e a questão do PRR portanto eu acho que o discurso apesar de simplificando-se poder dizer que foi muito sobre o povo acho que apesar de tudo tinha lá outras coisas escondidas e outras mensagens subliminares sim isso leva-nos também à declaração diria eu um pouco surpreendente de ontem do ex-primeiro-ministro Cavaco Silva do vídeo que criticou o governo por andar mais preocupado de discutir as contas certas do que resolver os problemas dos portugueses frase de Cavaco Silva o que é que achaste? Isto soa um pouco estranho ou não? Vindo quem vem? Eu estranho não acho acho irónico quer dizer estranho também acho mas acho que é sobretudo irónico porque eu pelo menos é a ideia que eu tenho e apesar de não ser contemporâneo de todo o período que o cavaquista coincidia em boa parte dele e também acho que já estudei alguma parte daquilo que foi a sua atuação enquanto ministro das finanças primeiro e enquanto primeiro-ministro depois e a ideia que eu tenho é que se houve alguém na política nacional pós 25 de abril a trazer para o centro da ação política e da governação a lógica economicista foi o próprio Cavaco Silva portanto causa-me essa acho irónico que ele venha agora ser ele a falar ou apontar o dedo às contas certas quando ele tanto pugnava pelas contas certas e pela e quando a direita sempre criticou o PS porque não era o partido capaz de acertar as contas e o Rui Rio quando foi eleito era o líder das contas certas temos um conceito muito relacionado com o PSD está tudo ao contrário até uma das vitórias do António Costa é quando ele de alguma forma naquele congresso julgo que agora estou um pouco confundido mas talvez 2018 se não me engano que é quando ele enuncia que o PS agora também é um partido das contas certas e ele ao dizer que o PS agora também é um partido das contas certas é porque até aí quem era o partido das contas certas era supostamente o PSD até porque era o PSD que tinha vindo nas fases pós intervenções do FMI ao longo da história mas pronto mas basicamente eu acho que o antigo primeiro-ministro que era temos também que nos lembrar que ele era muito criticado exatamente pelo economês que ele tinha sempre presente também nos seus discursos era uma das formas em que o PS e eu lembro-me do António Guterres em campanha para as eleições de 95 criticado precisamente esta visão demasiado economicista e redutora da sociedade que Cavaco Silva teria enquanto que Guterres prometia não só o diálogo mas paixões como a educação ou seja essa paixão pela educação era o que é que poderia significar era investimento que era algo que não havia pelo menos que ele achava que não havia nos tempos de Cavaco Silva ou seja isto tudo para dizer que Cavaco foi durante anos criticado exatamente pelo discurso economicista e agora vem apontar o dedo ao governo e eu acho que acima de tudo eu acho que Cavaco Silva só está a fazer isto porque ele está mesmo a tentar assumir um papel liderante na oposição ao governo do António Costa não sei se por achar que é preciso efetivamente até por uma questão de sobrevivência do atual regime esta oposição o Marcelo Rebelo de Souza o Presidente da República atual também diz isso que é necessária alternativa e tudo mais e Cavaco pode estar a fazer isso por essa razão ou por uma razão mais porventura mais mesquinha de não gosta do António Costa não gosta da forma como ele chegou ao poder não gostou da geringonça e são pequenas vinganças não sei o que é mas claramente ele está a assumir esta posição e eu acho que ao contar o dedo ao que diz ser esta obsessão pelas contas certas sobretudo ele está a cair numa coisa que é está a cair que eu presumo que ele não goste de ser identificado como tal mas está a cair exatamente naqueles que são os discursos do PCP e do Bloco de Esquerda que é nas acusações constantes ao governo de só pensar no déficit e de não pensar em investimento público e na melhoria das condições de vida dos portugueses é exatamente o discurso da esquerda que acaba que se filma não queria no governo ou não queria participar na governação com a geringonça deixa-me só fazer um acrescentar David eu acho que nessas duas hipóteses que tu colocas a questão de se vingar do PS de alguma forma de não gostar da forma que o PS chegou ao governo houve muito tempo ao longo destes anos de geringonça a geringonça até já acabou houve muito tempo para ele para ele fazer para ele ter esse papel eu acho mesmo que ele entende que o PS está num momento de tudo ou nada em que o PS desaparece sim acho mesmo que é isso sim eu acho que é um bocadinho das duas coisas honestamente sinceramente acho que é um bocadinho das duas coisas e assim realmente foi uma semana atípica em todos os sentidos vamos terminar rapidamente então com o público emotório Sónia começo por ti o que é que destacas esta semana olha o meu é é muito rápido eu destaco uma frase e uma é uma frase de uma entrevista e não preciso de falar sobre ela é uma frase do Pedro Santana Lopes que diz assim não pense em Belém mas também não tenciono reformar-me é mais uma frase eu vou andar por aí parte milésima vez exatamente é isso Amor Zé que trazes eu trago uma uma decisão da Provedora de Justiça de enviar para o Tribunal Constitucional a Carta dos Direitos Digitais com base no mesmo pressuposto que considero inconstitucional que o Presidente da República também já enviou o mesmo documento para o Tribunal Constitucional que é o direito dos Estados censurarem redes sociais supostamente em nome da defesa da verdade e do combate a notícias falsas eu como acho que qualquer espécie de censura mesmo que seja censura mentiras não é não é viável e não é constitucional eu acho que mesmo o disparate é livre e as pessoas é que têm de ter consciência não acreditarem disparates não é proibindo que se resolve o assunto eu penso que dentro do que são os ritmos do Tribunal Constitucional daqui a uns anos vamos ter assim uma daquelas polémicas semanais tipo que existiu há pouco com a lei dos metadados não é que é vir a perceber-se que o Tribunal Constitucional veta a lei e obriga ao reunir obriga a alteração da lei por uma questão que mais aumenta a bom senso acho meu permite perceber que é inconstitucional aquele articulado sobre o direito de censura dos estados eu relembro só que essa lei foi votada com uma ampla maioria na Assembleia da República foi impressionante pois a do metadados também acho que sim eu tenho pena é que eles depois não vejam o que é que juridicamente lá apoiem mas não sei eu acho que se calhar é no meio dos esfriados e do calor que algumas leis são aprovadas há falta de massa crítica depois David por fim que trazes eu não fui muito original porque trago um tema que já foi tratado mas é sobretudo porque eu acho que é aqui um enorme tiro no pé que a Ministra da Saúde deu na conferência de imprensa de segunda-feira se não me engano à noite no início da noite porque aquelas declarações foram confusas foi estranha a forma como ela esteve perante os jornalistas sobretudo ela que ganhou bastante capital político nos últimos anos e até capacidade de atuação política mas Marta Temida acaba por dizer aquilo que nós todos sabemos é que este é um problema que está identificado há muito este problema que se está a verificar agora no SNS e que isto é um problema que acontece sistematicamente nestas ocasiões nestes feriados que passámos agora mas ela recordou que também na altura do Natal inclusivamente voltou a acontecer no último Natal diz ela que voltou a acontecer e que isto é um problema identificado há muito ora ela ao assumir isto está a dizer que não resolveu um problema que há muito está a identificar e que nada fez para o resolver e não é ministra desde ontem claro ela é ministra há imenso tempo cinco anos e é um monumental tiro no pé é a minha opinião então terminamos com um tiro do pé para a semana será diferente com certeza obrigada por nos ter acompanhado até breve adeus o público fica no ouvido o que faz um bom azeite sabe como escolher venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na escola do gosto dia 25 de novembro no Porto venha provar e aprender com Ana Carrilho Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita os lugares são limitados inscreva-se já em público.pt